Seja qual for o adversário ou onde for a partida, o Atlético tem a obrigação de vencer, segundo o zagueiro Júnior Alonso. O defensor paraguaio de 27 anos respondeu sobre a ambição alvinegra na busca pelo título do Campeonato Brasileiro e mirou alto, ganhar todos os jogos. Por enquanto, o Atlético tem conseguido sucesso na maioria das partidas da Série A. Com 7 vitórias em 10 jogos, o time alvinegro lidera a competição com 21 pontos ganhos, um a mais que o segundo colocado, o Internacional. O próximo desafio alvinegro será neste sábado, diante do Grêmio.